Música Ora, bem-vindos ao vídeo do Wattstar e 2600 Unboxing Não o que eu costumo fazer destes vídeos, mas... Estou com vontade de fazer isto nesta máquina Como já perceberam, isto é muito mais pequeno do que a máquina verdadeira Isto é uma Mini que permite correr jogos originais Que era aquilo que a Sega devia ter feito com a Mega Drive E a Nintendo devia ter feito com a NES e a SNES Era aquilo que realmente valia a pena para mim Como não o fizeram, não as comprei Comprei apenas esta maquinazinha Que permite tal coisa Vamos não dobrar muito, mas um bocadinho Fora bom Isto é uma cover para a máquina não apanhar pó Se tivermos a máquina fora da caixa Portanto, está uma réplica muito bacana Podia ser uma réplica da de madeira Em vez de ser só aqui à frente, ser aqui em cima também Era fixe Mas obviamente que isto é tudo plástico, não é? Mas tem os botões Mas tem os botões Perros como a máquina verdadeira São perros como a máquina verdadeira Os encaixes são dos joysticks verdadeiros Portanto podemos usar os joysticks verdadeiros Temos um USB-C para receber eletricidade E a saída de TV, o HDMI Isto vai permitir-me ter os meus jogos A funcionar no LCD Sem a luta de uma vida Para o RF Temos um Quick Guide Oh yeah Duas caixas Portanto isto deverá ser a caixa do comando E tem logo aqui o cartuchinho Com os 10 jogos Ok Tem Switch E a Deep Switch Para escolher o jogo que nós queríamos Damn boy Nunca pensei que o cartucho tivesse Deep Switch Pensei que isto tivesse uma lista de jogos Como aos jogos piratas Afinal não Tem Deep Switch Que é para mandar para partes da ROM diferentes Que é para Podermos jogar o jogo que nós queremos Portanto temos o Adventure O Combat Dodge em All Epa Há só dois jogos que eu não gosto Ah Quer dizer tem o Pinball O Pinball Mas não tem lá muitos jogos que eu gosto não Mas não há crise nenhuma Porque eu tenho uma carrada de jogos originais Para esta máquina Mais propriamente Tenho uma caixa cheia delas E nem sequer são Originais verdadeiros São tipo aqueles originais Mutlegs Oi isto tem truque Portanto temos de ter cuidado para não destruir a caixa Ai um caneco Isto dá um bocado de luta E depois ainda está assim Isto dá muita luta E aí E lá Muita Muita luta O que é isto? Caraças Bom isto é Ai é com caraças até o joystick tem o feeling antigo Aquele feeling podre que não faz os cliques Brutal 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 mesmo Já mandei vir dois adaptadores para podermos ligar DB9 No Batocera Para se me bater a nostalgia e quiser jogar com comando de Mega Drive Ou com comando de Atari Ou de Spectrum Ou qualquer coisa assim Não vou fechar isto para já Vamos ver esta caixa deve ter os cabos de Power e o cabo HDMI de Atari Portanto a embalagem está muito afixa Podia ser preto e vermelho no meu ver As caixinhas cá por dentro podiam ser pretas em vez de ser vermelhas Fazia um contraste muito bacano Ok É isto mesmo O cabo HDMI E O cabo USB-C para USB normal E não tem a plug de Parede Como se costuma dizer Portanto quer dizer que temos que usar um carregador nosso de telemóvel podre E não de fast charger Portanto tem que ser um carregador bem podre Portanto eu vou usar o do iPod Que eu tenho 3 daquilo Que aquilo sei que manda muito pouca voltagem E vou ligar lá este cabo E está feito Portanto vamos fazer aqui um pequeno corte Que é para eu ligar os cabos todos Entretanto não vou usar estes cabos verdadeiros Ou verdadeiros Originais que vieram com a máquina Vou voltar a guardá-los Porque eu tenho cabos HDMI e cabos destes a dar com Power Portanto vamos a isto Ora portanto a máquina já está ligada Temos Power a passar Isto é o meu cabo da Xbox Adoro este cabo porque tem luzinha de Power indicada que está a passar corrente O HDMI Que é o do computador do Batocera O joystickzinho A máquina está aqui O cartucho aqui Este comando do Atari ST413 Portanto isto está preparado para ser testado E vamos ligar a máquina Portanto o que é que acontece quando eu ligo o Atari Vamos ver Este é Power para cima E Aqui Aí está Aparece Atari Na TV Loading Game Failed Portanto não tem jogo nenhum E a versão do firmware é 1.00 Ou seja isto deve dar para fazer update ao firmware ligando o USB-C pelo PC Aqui E no entretanto reparei que acendeu esta luzinha Vou desligar Ok, vamos ver Aí está Agora encaixar o cartucho Temos que ver aqui o pino mais para trás Portanto o cartucho é assim Exato Portanto encaixamos isto assim Com Vamos levantar isto um bocadinho Com os dois dedos assim E Diabo isto faz a mesma pressão e a mesma força que os verdadeiros Nisso isto está bem conseguido E atenção que isto é algo que eu nunca gostei na minha vida Eu sempre odiei a força e a pressão que um gajo faz nas cenas de Atari Já está aí Mas se por outro lado Odeio ainda mais os cartuchos do Commodore 64 Que são uma luta Está a dar a 16x9 Porquê? Então após olhar para os botões aqui Este botão é para fazer o 4x3 ou 16x9 Isto é para escolher a dificuldade para o player 2 Dificuldade para o player 1 E o carregador De facto tive de trocar para um carregador que já dava um bocadinho de mais power Não muito O do iPod era Meio ampere E do iPad é um ampere e meio ou dois amperes E já funciona como suposto Jogou que é isto Portanto temos aqui o jogo E o jogo está a pescar porque está em attract mode Se eu fizer reset Que é Esta alavanca aqui Já está a abolir Para cima avança Para trás não faz nada Esquerda e direita vira o bicho Tanto tal e qual como o verdadeiro Isto está em modo 2 players por alguma razão O computador não se está a mexer Se eu fizer game select e depois reset Já está Mas o gajo está sempre em modo 2 players Se calhar este jogo só funciona para modo 2 players Portanto manda abaixo Vamos fazer o pino para cima Ou aliás vamos mandar outro pino para baixo Para mostrar outro jogo E reset E reset Start Tenho uma espada Tenho uma espada Não? Ok Não percebo bem este jogo É Pepe só estranho É Pepe só estranho Será que é para matar o fantasma? Pepe só estranho mesmo Não consigo acender a luz agora Estes jogos do Atari eram Pepe só estranhos Isto antigamente era outro tipo de arquitetura para os jogos Portanto, agora que já sei que isto funca Vamos ao teste verdadeiro que eu quero fazer Que é testar o meu D-pad aqui Que é o meu comando do Atari ST Que funciona no Amiga 1200 No Amiga normal, no Spectrum No Amstrad CPC Com dois botões de disparo Enfim Este comando é Uma vida nova do Retro para mim E é o meu último teste aqui Depois faço um vídeo a mostrar os 10 jogos diferentes que o Atari traz E o comando funciona aqui na e-mail E a tecla de disparo é esta, já vou descobrir Ok, aqui é onde eu ganho a espada Agora... Espada... Agora... Módulo 2 Então... Venham cá amigos. Mas não dá. Ok, não percebo bem este jogo. Muita macabra, mas... A Atari 2600 Plus a funcionar. Funciona com outros comandos, além do comando original. Portanto, em vez de jogar com isto, posso jogar com este. Que estou muito mais habituado. Obviamente que isto aqui... Já percebi o que é que ele tem a proteção do manipulo. Porque o manipulo é plástico macio. O cartucho traz 10 jogos. Vamos ver no próximo vídeo. Isto funciona com um carregador de preferencia com 2A. Para meter a preta e branca basta fazer aqui. Flip the switch. E jogamos a preto e branco. Se o jogo tiver boeda a cores faz boeda as sombras do preto e branco. Ok, é direct. Por acaso isto está muito a giro para replicar os televisores antigos. Tudo aqui replica o antigo como deve ser. E o cartucho não tem aqueles menús de andar para cima e para baixo para aqueles 10 jogos. Portanto, tem switch que é para replicar o funcionamento dos cartuchos verdadeiros e impecável. Portanto, isto foi uma boa compra. Eu tenho ali um caixa só de cheio de jogos que vos posso mostrar no futuro. E para já é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo e do unboxing e de mostrar isto a funcionar e o extra que funcionam outros comandos. Inclusivos. Inclusivos. Estou a olhar para ti. Vou-te experimentar. Vou experimentar aquele joystick aqui. Olha, nem é tarde nem é cedo. Obviamente que a minha câmera, como sempre, que é uma câmera do desbarato, já se está a queixar que está com falta de bateria. É a vida da minha câmera. É a vida da minha câmera. É a vida da minha câmera. É dizer que não tem bateria. E o joystick funciona. E funciona que nem mel. Portanto. Os joysticks originais. Caral, isto até funciona melhor que o meu... Isto até funciona melhor que o meu comando e tudo. Impecável. Estão ali a ver no ecrã. Ah, também dá para fazer isto nos lados. E a tecla funciona para acender. Neste caso fazem as duas teclas o mesmo. O Atari 2600 é suposto só ter um botão de Fire. Mas, em termos de um cartucho da Atari 7800 já vão funcionar os botões individualmente. Agora sim. Despeço-me de vocês. Vê-me daí no próximo vídeo.